Bem, mais um dia tranquilo, ué. Mas que porra é essa de usar esses efeitos senoros? Eu sou o poderoso troll. Estão achando que sou o quê? Muito engraçado. Oi, troll. O que está pegando? Isso foi uma indireta a minha pessoa. Tenho que admitir que desta vez foi engraçado. Fujam para as montanhas. Trolls e mulheres primeiro. Uma tempestade. Precisamos nos salvar. Estou apavorado. Pare de chorar. Nem parece homem. Mas eu não sou homem. Sou um menino. E estou com fome também. Ora, vejam, a incrível dupla porquinho e boiolão. Eu não sou porquinho. E além disso, o meu nome tem que estar na frente. Não é porquinho e boiolão. E sim boiolão e porquinho. Epa. Quer dizer... São compreensíveis todos os defeitos. Não é hora para piadas. Estamos todos correndo perigo. Já sei. Estão com medo de uma barata, né? É sério. Estamos sob ataque de animais selvagens e alto risco de dilúvio. Deixem de bobeira. O que vocês ouviram foram efeitos sonoros. Ah. É mesmo. Na verdade, já sabia que eram efeitos sonoros desde o início. É mesmo. Pois para mim você ficou gritando que nem uma garotinha assustada. O poderoso troll não tem medo de nada. Ei. Mas que barulheira é essa? Até ouvi-la de fora. Socorro. Fomos invadidos por um monstro cabeçudo. Será que sou tão feia a ponto de assustar alguém? Mas é claro que sim. Pois saiba que existem coisas ainda mais assustadoras. Oi. Crianças. Ué. Por que saíram correndo? Ah. Eita. Porra. Socorro. Bah. Vão todos se lascar.